Então, meninas, o vídeo de hoje é pra mostrar como que eu limpo a minha cama, né, aqui, que é de pallet. Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a limpeza, assim, uma vez por mês, ou às vezes a cada dois meses que eu levanto o pallet, limpo bem, aspiro. Então, se você quer ver como eu limpo a minha cama de pallet, continue assistindo o vídeo. Então, eu vou mostrar pra vocês. Então, eu vou mostrar pra vocês. 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 Eu vou mostrar pra vocês.